Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Tu sabe o que é isso daqui? Isso daqui é uma placa de circuito impresso. No vídeo de hoje, quero compartilhar contigo como que tu pode tirar um projeto teu que está lá na protoboard, cheio de fios, e construir uma placa de circuito impresso. Também quero te apresentar as vantagens de fazer uma placa de circuito impresso para os teus projetos e como isso vai evoluir tanto a produção dos teus projetos, a escalabilidade dele, e também deixar o teu projeto muito mais robusto, bonitão e apresentável. O vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com um ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu fiz a maior parte dos projetos que eu tenho aqui hoje no laboratório e eles oferecem um serviço de muita qualidade. Estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que tu envie o teu projeto para lá e não deixe de verificar porque tem ótimos descontos para lotes protótipos. E também tem alguns descontinhos ali para primeiras compras. Então estou deixando o link aqui embaixo para te poder mandar a tua placa de circuito impresso ser fabricada lá também. Vamos começar tentando entender o que é uma placa de circuito impresso que vocês observam nos meus brincos, observam no projeto dos eletroblocks e observam também em diversos desses módulozinhos que vocês compram para utilizar no Arduino ou em diferentes projetos de eletrônica que eu sei que vocês já gostam de fazer, que vocês já tem por aí. Isso daqui é uma placa de circuito impresso e a função de uma placa de circuito impresso é tu poder posicionar componentes eletrônicos e construir trilhas entre eles, caminhos entre eles. muito parecido, na verdade, com o mesmo propósito de quando tu pega um fio, solda em um componente e leva até outro. Só que dessa vez, num modelo muito mais compacto e tudo fica muito mais firme também. E a gente elimina um monte daqueles fios que ficam para tudo quanto é lado no projeto. Eu vou utilizar essa plaquinha aqui, que foi uma nova aquisição minha aqui para o laboratório que é um módulozinho de relé duplo para poder exemplificar para vocês até porque ele tem componentes eletrônicos bem grandões e vai dar para visualizar um pouquinho melhor. Então aqui eu tenho uma placa vocês estão conseguindo observar que aqui tem os componentes eletrônicos nela e aqui atrás dela vocês até conseguem ver, olha só, que em alto relevo eu consigo ver algumas das trilhas que são as ligações entre um componente eletrônico e outro. Então isso daqui é uma placa de circuito impresso é isso que tu vê dentro do teu computador dentro de alguns brinquedos que eu sei que tu já desmontou que está dentro de todos os eletrônicos que tu tem aí na tua casa. E agora a pergunta é, como que eu faço uma placa de circuito impresso? Como que tudo começa? Se tu já tem algum conhecimento em eletrônicas, se tu já fez algum projeto utilizando componentes eletrônicos, tanto com o teu Arduino ou só ligando um componente eletrônico em outro utilizando o fio, o ferro de solda, tu já tem a parte mais difícil, que é conseguir conhecimentos relacionados à eletrônica, de saber construir circuitos elétricos. Tudo vai começar aonde tu vai fazer o teu esquemático, tu vai lá e vai desenhar o teu esquemático, que para quem não é muito do universo da eletrônica, o esquemático ele é um desenho que tem todos os componentes eletrônicos e a ligação elétrica entre eles. Porque nesse momento de ir fazendo esse desenho, tu vai fazer o projeto do teu circuito, vai dimensionar ali cada componente eletrônico que vai compor esse teu projeto. Em seguida, que é um passo que eu sei que muitos de vocês já fizeram, que é pegar esse esquemático, esse desenho, esse projeto e botar ele na vida real. Pegar componentes eletrônicos, colocar fios entre eles ou utilizar uma protoboard para fazer essas ligações e dar vida a esse esquemático que tu já desenhou. Esse momento já é um passo super importante, porque tu já está conseguindo visualizar e até utilizar o teu circuito e é nesse passo onde tu tira do esquemático e transforma na vida real que tu vai verificar se tem alguma coisinha ali que está acontecendo errado, que tu precisa redimensionar algum componente, fazer uma ligação diferente ou até trocar algum componente eletrônico que tu imaginou que funcionaria de alguma forma, mas ali na vida real a história é diferente. Após fazer todo esse ciclo de testes e ter de fato um circuito eletrônico que tu quer transformar em uma placa de circuito impresso, então tu vai partir com esse esquemático, com esse projeto para um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso. Existem vários softwares que podem ser utilizados para desenvolver esse projeto de placa de circuito. Se tu tiver algum que tu já utilizou, que tu já ouviu falar, deixa aqui nos comentários para ajudar a galera. O que eu utilizo por aqui normalmente é o Eagle, mas também tem o Kikad, que é super legal e também dá para fazer as mesmas coisas. Todos esses softwares, eles partem meio que pelo mesmo caminho, pelo mesmo princípio, onde num primeiro momento tu vai pegar esse teu circuito eletrônico que tu já projetou, tu já teve a ideia, muitas vezes, e muito importante, tu já validou na protoboard alguns fios para ver se funciona de verdade, porque ninguém merece construir uma placa e depois ela não funcionar, né? Já fiz muito isso aqui por aqui. Então tu vai pegar esse teu projeto e vai construir esse esquemático lá no software de desenvolvimento. Tu vai pontuar quais são os componentes eletrônicos que tu vai utilizar e fazer a ligação elétrica entre eles. Sinalizar, ó, esse componente, liga aqui, liga aqui, liga ali. Nesse momento é muito importante que tu selecione muito bem qual é o tipo do componente eletrônico que tu vai utilizar. Porque agora, realmente, tu tem que deixar o espacinho correto na tua placa para conseguir grudar exatamente o modelo do componente eletrônico que tu pretende utilizar. Então, nesse momento, tu vai ter que fazer aquela pesquisazinha de qual é o LED que tu vai utilizar, qual é o tamanho, o tipo do capacitor que tu vai utilizar, do resistor. Tu vai fazer essa pesquisazinha aí para entender quais são os componentes eletrônicos que de fato tu vai posicionar ali. Essa é uma preocupação a mais, é uma das diferenças que tem de quando tu está fazendo apenas o circuito ali na protoboard ou apenas conectando um fio no outro. Porque a placa de circuito impresso não vai te permitir fazer tanta gambiarra assim, do tipo, ah, eu não tenho tal capacitor em tal tamanho, então eu vou utilizar esse outro aqui mesmo porque é só eu soldar um fio em cada uma das perninhas. Nesse momento, tu tem que pensar exatamente qual é o modelo, qual que é o tamanho do componente que tu vai botar ali para deixar o espacinho correto. Com esses componentes eletrônicos selecionados, com o teu esquemático desenhado agora no software de desenvolvimento, tu vai também poder fazer o desenho da tua placa de circuito impresso. Então vai dizer como que ela tem que ser, qual que é o formato dela, aonde que está cada um dos componentes eletrônicos e também desenhar essas trilhas, essas ligações que vão ser depois de fato desenvolvidas de maneira física, vão ficar gravadas, desenhadas na tua placa. O resultado desse trabalho de selecionar e pontuar quais são os componentes eletrônicos, posicionar na placa e desenhar a placa é um arquivo chamado arquivo Gerber. Esse arquivo ele é gerado automaticamente pelo software de desenvolvimento de circuito e é esse arquivo que tu vai utilizar para enviar para a fábrica que vai produzir a tua placa de circuito impresso. Então é com esse arquivo que eu entro lá na PCBWay e coloco lá para escolher então os acabamentos da minha placa. Então no momento que eu estou projetando a minha placa eu posso ter até algumas ideias de como que são os acabamentos, do que que ela é feita. Mas no momento de projeto eu só estou trabalhando ali com as posições e o formato dela. É lá no momento onde eu vou mandar produzir a minha placa que eu vou escolher a espessura da placa, a qual que é a cor da placa. A PCBWay oferece uma diversidade muito grande de acabamentos e possibilidades para a tua placa e depois que tu passou ali o teu arquivo Gerber tu pode ir ali pontuar e selecionar cada um desses acabamentos. E nesse momento tu pode escolher qual que é a cor da tua placa então tu já está começando a observar que não tem muita diferença se a tua placa é verde ou se ela é branca ou se ela é roxa ou se ela é amarela, né? Na verdade o acabamento verde ele só ficou bastante popular mas hoje em dia não tem um preço diferenciado caso tu vai fazer a tua placa verde ou branca então eu espero que tu já esteja começando a perceber que o caminho de transformar o teu projeto que tu tem aí em uma placa de circuito impresso ele não é um caminho tão mirabolante assim e é super possível de tu fazer aí na tua casa tu não precisa ser uma grande empresa uma grande instituição ter um grande produto para conseguir profissionalizar os teus projetos por aí e agora então vamos falar das vantagens qual é a vantagem de pegar o teu projeto que já está lá quietinho e transformar ele numa placa de circuito impresso de cara a principal vantagem é porque o teu projeto vai ficar muito mais robusto quando a gente tem um projeto na protoboard ou com fios muitas vezes é muito comum e acontece comigo direto tenho certeza que acontece contigo aí de algum fio estar com mau contato ou ele acabar danificando com a manipulação do projeto ou um fiozinho acabar se desconectando da protoboard porque a verdade é que quando a gente está naquele momento ali da protoboard tudo fica uma bagunça fica uma gambiarra danada aquilo ali então é muito comum trazer diversos maus contatos no teu projeto e muitas vezes quando a gente precisa que ele funcione aí mesmo que algum fiozinho vai ter dado problema e lá vai o debug de hardware de novo para ver onde é que está esse mau contato que está sempre aparecendo nas horas mais críticas com a placa de circuito impresso a chance disso acontecer é bem difícil porque as trilhas elas estão por dentro da placa elas estão em um local muito mais protegido não vai ficar um fio ou outro saindo claro que pode acontecer de uma trilha ser rompida mas precisa acontecer uma catástrofe ali com a tua placa ela precisa quebrar se danificar o teu projeto ele vai ter uma chance muito maior de funcionar durante muito mais tempo próxima vantagem é que o teu projeto ele ganha uma escalabilidade maior o que isso significa é muito mais fácil de produzir em grande quantidade o teu projeto quando tu tem que toda vez conectar fazer todas as trilhas conectando fio a fio ou soldando fio a fio de um projeto ainda mais quando esse projeto começa a ficar cada vez maior dá muito trabalho para replicar esse projeto em grande quantidade em grande não precisa nem ser grande às vezes tu precisa fazer cinco vezes o mesmo projeto conectando na protoboard os mesmos fios isso vai dar muito trabalho e muitas vezes vai ser muito mais custoso não só pelo tempo mas por todos esses equipamentos auxiliares ali que tu precisa desse monte de fio desse monte de protoboard para fazer o teu projeto acontecer duas três quatro cinco vezes imagina se tu tiver que fazer esse teu projeto vinte vezes olha o trabalhão que vai dar conectar todos esses fios com a placa de circuito impresso isso minimiza bastante porque tu vai ter a tua placa tu já tem todas as trilhas ali e a única coisa que tu precisa é ir colocando os componentes eletrônicos em cima dela além de que existe a possibilidade de tu mandar a tua placa vir pronta já montada com os componentes eletrônicos já soldados nela aí tu ganha ainda muito mais tempo mas imagina explicar para uma fábrica como que tu vai soldar cada fio cada loucura que tu fez aí no teu projeto tá cheio de gambiar nessa tua protoboard aí vai dar muito mais trabalho outra vantagem é que o teu projeto fica super compacto vou dar um exemplo para vocês quando eu estava fazendo um dos projetos dos eletroblocks desse bloquinho aqui que olha o quão pequenininho que ele é hoje em dia ele estava ocupando mais da metade de uma daquelas protobordes compridinhas assim então esse projeto ele estava enorme parecia que ia ficar um monstro só que quando a gente passa para uma placa de circuito impresso a gente consegue otimizar muito o espaço e até selecionar componentes eletrônicos bem menores para compor esse circuito aqui então olha só um projeto que estava enorme na minha bancada ele virou isso daqui olha isso aqui muito pequenininho então fica muito mais fácil de encaixar esse projeto em qualquer lugar e essa é a próxima vantagem de que com uma placa de circuito impresso tu consegue fazer tanto o formato quanto o tamanho da tua placa exatamente para o que tu precisa para encaixar no projeto e traz mais credibilidade para o que tu está fazendo quando tu apresenta para alguém o teu projeto ela vai confiar mais no teu projeto se ele está em uma placa de circuito impresso do que se ele estiver em uma protoboard cheio de fio e a pessoa às vezes observa aquilo só consegue absorver que nossa esse negócio aí é complexo tem um monte de fio vai dar choque logo passa uma mensagem de alguma coisa que é perigosa essa apresentação ela é muito importante porque pode ser que tu esteja aí tentando transformar o teu teu projeto num produto evoluir o teu projeto de alguma forma e que tu precise apresentar ele para outras pessoas trazer confiança no teu trabalho e tu pode caprichar muito para trazer diversos acabamentos é uma coisa que eu gosto de fazer aqui de trazer essa placa de circuito impresso muito bem apresentada muito bem organizada muito bonita dá para fazer diversos acabamentos diversas descriçõezinhas ali para fazer o teu projeto ficar cada vez mais profissional conseguiu absorver as vantagens de construir uma placa de circuito impresso se tu tiver outras vantagens não deixa de deixar aqui nos comentários já falei para vocês toda ajuda e contribuição é sempre muito bem-vinda para as discussões que a gente abre aqui nos vídeos e se tu conhece algum amigo algum conhecido ou tem aquele grupo da faculdade que tu entende que esse conhecimento aqui ele vai agregar no projeto de alguém não deixa de compartilhar isso pode ajudar outra pessoa e vai me ajudar muito por aqui também e tu está com dúvida não sabe muito bem como começar ainda não conseguiu adquirir todos os conhecimentos aqui por meio desse vídeo entra no nosso grupo do Discord o pessoal lá está sempre muito aberto para tirar dúvida da galera para trocar ideias sobre isso então entra lá vai tirando as tuas dúvidas com o pessoal tenho certeza que vai te ajudar por aí claro se tu já tem experiências na área entra lá para contribuir com a galera também então é isso aí pessoal eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te dado aí ó o empurrãozinho para te começar a profissionalizar os teus projetos um beijo eu vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau